Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Nós vamos conhecer hoje o maior especialista de Tolkien do mundo. Legendas por TIAGO ANDERSON Antes de conhecermos um pouco da trajetória de Tonship, já dá o like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Tanto eu quanto Cesar costumamos citar muito aqui no canal o casal de Tolkienistas Wayne D. Hammond e Christina Skoll. Hoje em dia talvez eles sejam os mais importantes, devido ao número de coisas que eles vêm fazendo nos últimos anos. E existem muitos outros, como Verlin Flieger e Corey Olsen. E é importante que vocês conheçam essas pessoas, pois são eles que estudam a vida e obra de Tolkien há décadas. Se não fosse por eles, muitas coisas que nós sabemos hoje não teriam sido reveladas. Estamos falando de pessoas altamente gabaritadas que estudaram diretamente nos papéis de Tolkien. Eu falei na abertura que Tonship é o maior Tolkienista do mundo. Bom, isso talvez não seja verdade somente pelo fato de que nós temos Christopher Tolkien. Mas ele não conta, não é mesmo? Não dá para ninguém alcançar o patamar de Christopher, que viu aquelas histórias sendo criadas e até deu as suas contribuições. Mas, feita essa ressalva, creio que Shippey seja realmente o maior de todos, até devido à sua própria trajetória, que é bem parecida com a trajetória de Tolkien. Thomas Allan Shippey nasceu em 9 de setembro de 1943 em Calcutá, na Índia, onde passou os primeiros anos de vida. Aqui já começam os paralelos com a própria vida do Tolkien, que também nasceu numa colônia, só que na África. Seu pai trabalhava como construtor de pontes. Mais uma coincidência. Assim como Tolkien, Shippey, ainda jovem, foi morar em Birmingham e estudou na mesma escola, a King Arthur's School, de 1954 a 1960. Aos 14 anos, ele pegou um exemplar de O Hobbit emprestado. Assim como Tolkien, pegou interesse por anglo-saxão, nórdico antigo, alemão e latim, e até na prática do rugby. Depois, ele conseguiu comprar O Senhor dos Anéis após ganhar uma disputa na escola. Após a graduação, Shippey não emendou com a carreira acadêmica logo de imediato. Em meados dos anos 60, ele ingressou em Cambridge. Seu primeiro trabalho acadêmico sobre Tolkien foi apresentado entre o final de 1969 e começo de 1970, quando deu uma palestra intitulada Tolkien as Philologist, onde apresentou uma visão de Tolkien que o acompanharia pelos anos seguintes. Na plateia estava Joy Hill, então secretária do próprio J.R. Tolkien. Depois da palestra, ela pediu a Shippey o roteiro da apresentação para que ela pudesse mostrar ao professor. Em 13 de abril de 1970, J.R. Tolkien escreveu uma carta para Tom Shippey como uma resposta formal à palestra. O primeiro encontro entre Shippey e Tolkien ocorreu em 1972. Norman Davis era o sucessor de Tolkien na cadeira de literatura inglesa em Merton. Ele convidou Shippey para jantar. Shippey era um Fellow do St. John's College, ou seja, um graduado pesquisador, e ele ensinava inglês antigo e médio seguindo a cartilha de Tolkien. Em The Road to Middle Earth, Shippey relembrou o encontro com o professor Tolkien. O primeiro encontro de Tolkien Foi somente em 1972 que conheci pessoalmente Tolkien, época em que fui promovido de Birmingham para uma bolsa no St. John's College, em Oxford, para ensinar inglês antigo e médio nas linhas que Tolkien havia estabelecido muitos anos antes. Logo depois que cheguei a Oxford, o sucessor de Tolkien na cadeira de inglês de Merton, Norman Davis, me convidou para jantar em Merton e conhecer Tolkien, que morava em residências universitárias após a morte de sua esposa. A reunião me deixou com um forte senso de obrigação e até devoção profissional, no sentido antigo dessa palavra, isto é, lealdade afetuosa e respeito, especialmente para os pais, ou neste caso, predecessores. Depois da morte de Tolkien, eu senti cada vez mais que ele não teria ficado feliz com muitas das coisas que as pessoas diziam sobre seus escritos e que alguém com uma formação semelhante à dele devia tentar prover, como Tolkien e Yves Gordon escreveram no prefácio à sua edição de 1925 de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, um aparato suficiente para ler estas obras notáveis, com uma apreciação, na medida do possível, do tipo que seu autor poderia ter desejado. Após a morte de Tolkien, a admiração de Sheep apenas cresceu. Seu primeiro ensaio impresso foi Creation from Philology in the Lord of the Rings, que era sua antiga palestra, só que escrita de uma forma mais elaborada. Em 1979, Sheep assumiu a Cátedra de Língua Inglesa e de Literatura Medieval Inglesa na Universidade de Leeds, posição esta que anteriormente tinha pertencido ao próprio J.R.R. Tolkien. Seu primeiro livro, The Road to Middle-earth, foi publicado em 1982. É um profundo estudo sobre as fontes de inspiração de Tolkien. É uma análise apurada sobre o desenvolvimento da mitologia do professor de Oxford. Nessa época, Sheep mudou a visão que tinha de Tolkien, de um filólogo para um escritor do pós-guerra, o que ele chamava, entre aspas, de autores traumatizados. The Road to Middle-earth mostra como a trajetória profissional de Tolkien o levou a escrever O Hobbit. Ele examina a fundação de O Senhor dos Anéis e a contribuição de O Silmarillion, Os Contos Inacabados e até de A História da Terra-média. Em 1996, depois de 14 anos em Leeds, Sheep mudou-se para a Universidade de St. Louis, onde assumiu a Cadeira de Humanidades. Aqui ele focou em ensino, pesquisa e publicações, ao invés de trabalho administrativo. Ele se aposentou em 2008 e agora vive em Dorset, no sul da Inglaterra. De 2003 a 2007, ele editou o periódico Studies in Medievalism. E até 2009, ele foi presidente da International Society for the Study of Medievalism. Em 2001, Tom Sheep lançou o livro J. R. R. Tolkien Author of the Century, onde examina a fundo os livros O Hobbit e O Senhor dos Anéis e O Silmarillion e seus importantes pilares de sustentação. Há três capítulos que examinam O Senhor dos Anéis como um mapa cultural e linguístico, uma teia de história e uma resposta ao significado de mito. Além dos livros sobre Tolkien, Sheep tem dezenas de artigos publicados, participações em programas, documentários, e ele participou até do making-of da trilogia cinematográfica de Peter Jackson, lá nos extras dos DVDs. Seus dois livros sobre Tolkien foram vencedores do Mythopoic Award. Então é isso, pessoal. Tanto na parte educacional quanto na carreira profissional, muitas vezes a trajetória de Tom Sheep cruzou com a de J. R. R. Tolkien. Ambos estudaram na King Edward's School em Billingham, ensinaram inglês antigo na Universidade de Oxford, e ocuparam a mesma posição na Universidade de Leeds. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que têm ajudado a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E quem não é ainda, seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve e depois já aciona o sininho para ativar as notificações e não perder mais nada. Culta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e no Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON